Antes de embarcarmos na aplicação prática da lição de hoje em nossa vida cotidiana, é fundamental compreender a importância de generalizar o que estamos nos propondo a aprender. O ato de perdoar uma ou duas pessoas não contribui significativamente para nosso processo de cura, se não estendemos esse perdão a todas. A essência aqui reside em praticar com o específico para internalizar a noção da não especificidade. É um paradoxo, pois enfrentamos as especificidades em nossa vida diária, mas apenas com o propósito de reconhecer que, em última instância, tudo é não específico. Nesse contexto buscamos alcançar o entendimento de que não há absolutamente nada em nossas vidas para o qual Jesus ou o Espírito Santo não possam nos oferecer ajuda. Essa assistência não se refere ao nível do específico ou da forma, mas em vez disso visa desfazer a causa subjacente de nossa percepção do problema. Essa causa sempre envolve uma disposição para ser separado. Ao solicitar a ajuda de Jesus para contemplar a situação de uma maneira diferente, por si só, já cura o problema, pois agora estamos nos unindo ou reconectando com o amor do qual estávamos separados. Uma separação que lembra a separação original de Deus e que leva à culpa, que inevitavelmente é projetada, fazendo com que percebamos o problema fora de nossa mente. Apresentar nossas preocupações específicas à presença de Jesus é o verdadeiro caminho para resolver os problemas. Portanto, quando percebemos que a ajuda não está chegando, é porque estamos recusando a ele certas especificidades. Todos nós temos em nosso repertório certas coisas marcadas com uma bandeira vermelha ou um sinal de pare que diz Não chegue perto, este é um item inegociável. Sempre existirão pessoas que estamos dispostos a perdoar e tolerar, enquanto outras serão alvo de julgamento severo. Certas situações em que não hesitaremos em buscar ajuda de Jesus, mas, tão certamente quanto isso, haverá outras em que nem sequer cogitaremos pedir. Um curso em milagres afirma Nenhuma mancha de escuridão permanecerá para ocultar a face de Cristo de ninguém. Texto capítulo 31, subtítulo 8 Não podemos negar qualquer parte do sistema de pensamento do ego a Jesus, pois fazê-lo seria negar tudo. O propósito é treinar nossas mentes para iniciar o processo de retorno ao lar. Esse treinamento mental possui dois componentes essenciais. Primeiro, reconhecemos a presença de dois professores dentro de nós e podemos escolher entre eles. Segundo, ao pedirmos ajuda ao professor certo, o Espírito Santo, em vez do professor errado, o ego, conforme enfatizado na lição 193 que declara Um curso em milagres nos orienta a perceber que tudo o que ocorre no mundo é uma oportunidade de aprendizado. Essa é a essência da generalização de nossas lições. Os milagres são correções e não há ordem de dificuldade, pois cada problema é exatamente o mesmo que qualquer outro. Essa é a premissa metafísica que fundamenta as afirmações sobre generalização. Enquanto acreditarmos que alguns problemas são mais difíceis de resolver do que outros, que algumas pessoas são mais más, pecadoras ou culpadas do que outras, não conseguiremos absorver a essência do que este curso está ensinando, pois teríamos feito uma parte do erro parecer real. Os termos Deus e Cristo, usados por um curso em milagres para representar o estado do céu, são metáforas, pois, na verdade, não existem entidades específicas ou com nomes. O conceito de realidade no estado de perfeita unicidade significa que não há individualidade nem diferenciação. Tudo no céu é o mesmo, pois há apenas uma realidade, o amor de Deus. Isso implica, por outro lado, que existe apenas um único erro. Mesmo que não pareça haver apenas um erro, isso não altera o fato de que é assim. Após a fragmentação, surgiu a ilusão de muitas formas e tamanhos diferentes, gerando inúmeras questões que acreditamos serem distintas. No entanto, ainda não compreendemos que todas essas derivações se originam de um equívoco fundamental. Há apenas um problema e uma solução. O único problema é a crença de que poderíamos nos separar de Deus. E a solução, é claro, afirma que a separação nunca ocorreu. O objetivo aqui é nos fazer examinar minuciosamente a forma como percebemos a tudo e a todos. A razão pela qual nada significa coisa alguma, e porque nós não entendemos o significado de nada, é que pensamos que existem diferenças. E nós pensamos que essas diferenças são importantes e constituem a realidade. As generalizações surgem quando aprendemos através de nossas percepções e relacionamentos específicos que todos são exatamente o mesmo, porque cada um serve ao mesmo propósito. Propósito é tudo. E o propósito de tudo no universo físico é provar que nós estamos certos e Deus errado. Evidenciar que a interpretação do ego sobre a diminuta e louca ideia era a correta, enquanto a do Espírito Santo era a incorreta. Portanto, precisamos de uma estrutura, um programa de treinamento mental que nos auxilia a reconfigurar nossa forma de pensar, pois não é assim que pensamos agora. O simples fato de acreditarmos que somos corpos está indicando nossa crença na diferenciação. Por isso, é necessário praticar de maneira específica, reconhecendo que tudo o que percebemos surge de um modo de pensar defeituoso. Defeituoso porque provém do ego, cujo propósito é preservar nossa individualidade. Se atribuirmos significados e propósitos diferentes às coisas neste mundo, estaremos exaltando nossa própria individualidade e mantendo o sistema de pensamento do ego, em vez do sistema de pensamento que Jesus está nos ensinando. Aprendemos a viver dentro de um mundo de tempo e espaço para perceber que não há mundo de tempo e espaço. Isso confere uma poderosa dimensão espiritual a essa abordagem. Não nos é pedido que neguemos nossas experiências no mundo de forma alguma. Não somos instados a negar nossos corpos, sentimentos ou pensamentos ou qualquer coisa que ocorra aqui. Somos simplesmente orientados a atribuir a tudo um propósito diferente. Para reforçar este ponto crucial, o propósito é tudo. E o propósito último de tudo no mundo é servir como meio de aprendizado com Jesus, mostrando que não há mundo. No entanto, não podemos aprender que não há mundo se o negarmos. Portanto, é necessário aprender de maneira específica como transcender todas as especificidades do mundo. Ao compreendermos que atribuímos a esta cadeira ou a esta mesa todo o significado que ela tem, começaremos a perceber que fizemos o mesmo com tudo o mais. Este exemplo ajuda-nos a compreender como tudo o que vemos é moldado pelo passado. O mundo temporal do ego, nossa experiência de passado, presente e futuro, é simplesmente uma projeção, na forma, do sistema de pensamento de pecado, culpa e medo do ego. Inicialmente, temos pensamentos de pecado, culpa e medo em nossas mentes. E ao projetá-los para fora, criamos um mundo onde o pecado se torna o passado. Eu piquei no passado. A culpa é a versão egóica do presente. Eu me sinto miserável agora. E o medo representa o futuro. Estou com medo da punição que acredito merecer. A crença de que o que propomos não pode ser aplicado a uma situação específica, relacionamento ou objeto, é o que nos impede de generalizar. Todos têm coisas, situações ou pessoas específicas que tentariam excluir durante o treinamento da mente, quer seja de maneira consciente ou não. Se nossa prática não abranger tudo e todos, falhará em seu propósito e não estaremos seguindo o pedido de Jesus. Ele não está impondo que façamos isso, mas sim que desejemos fazê-lo. A proposta é que estejamos conscientes das áreas de nossa vida que excluímos dele. Certas coisas para as quais pediríamos sua ajuda, enquanto para outras não. Jesus nos insta a sermos honestos conosco, a perceber o quanto estamos excluindo certas áreas da prática do perdão e, em seguida, a entender por que estamos fazendo isso. Outro aspecto crucial é não lute contra si mesmo. O perdão não deve ser uma batalha. Devemos estar cientes de quanto resistiremos ao que Jesus está ensinando aqui e aceitar isso sem lutar. A ideia não é executar essas lições perfeitamente. Não é necessário compreender plenamente o que Jesus está ensinando. Basta seguir suas instruções, principalmente porque escolhemos confiar nele. Ele está ciente de que, ao fazermos o que ele diz, acabaremos percebendo que ele está certo, abandonando a necessidade de argumentar ou debater. Agora estamos prontos para começar. Nossa primeira lição será Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Essa ideia pode ser usada com qualquer pessoa, situação ou evento que no teu pensamento estejam te causando dor. Aplica-o especificamente a qualquer coisa que acredites ser a causa do teu transtorno, usando para a descrição do sentimento quaisquer termos que te parecerem exatos. O transtorno pode parecer ser medo, preocupação, depressão, ansiedade, raiva, ódio, ciúme ou inúmeras outras formas, das quais todas serão percebidas como diferentes. Isso não é verdadeiro. Contudo, até aprenderes que a forma não importa, cada uma vem a ser um sujeito apropriado para os exercícios do dia. Aplicar a mesma ideia a cada uma delas separadamente é o primeiro passo para reconheceres que em última instância todas são a mesma. Esta lição atinge o cerne da nossa prática. É evidente que pensamos estar perturbados pelo que ocorre no mundo e como isso nos é imposto. No entanto, a única razão pela qual estamos perturbados é porque escolhemos o ego como nosso professor ao invés de Jesus. Essa lição apresenta o paradoxo de que devemos continuar praticando com coisas específicas para aprender que tudo é igual e não específico. Esse é de fato o tema central do processo oferecido a nós em um curso em milagres que eventualmente nos despertará do sonho. Ao praticar o perdão sempre que experienciarmos o transtorno ou a inquietação, a forma do nosso desconforto, tornamos-nos conscientes do conteúdo subjacente da culpa, que é a fonte do desconforto. É nesse ponto que, finalmente, aprenderemos a similaridade inerente a todas as ilusões. Nesse estágio, essas ilusões desaparecerão, revelando apenas o conteúdo de amor como nossa única fonte verdadeira de paz. Essa lição é crucial porque todos nós experimentamos transtornos e sempre achamos que temos razão quanto à causa. Ajuda-nos a perceber que não estamos transtornados pelo que está do lado de fora, mas sim pela maneira como estamos interpretando o que está fora. A instrução específica desta lição é identificar a forma específica de transtorno e a causa que atribuímos a ela se segue. Ao usares a ideia de hoje para algo que percebes como a causa específica de qualquer forma de transtorno, usa tanto o nome da forma na qual vês o transtorno quanto a causa a que tu o atribuís. Por exemplo, não estou com raiva de pela razão que imagino. Não estou com medo de pela razão que imagino. Todavia, mais uma vez, isso não deve substituir os períodos de prática em que primeiro procuras na tua mente as fontes do transtorno Jesus nos conduz do reino corporal dos sentimentos para o reino da mente, onde reside o aspecto de investigação dos nossos pensamentos, retornando ao treinamento que ele propõe. Devemos nos habituar a olhar para dentro, aprendendo a prestar atenção à culpa anteriormente reprimida, que é a fonte última do que acreditamos ser em nossos transtornos. Neste exercício, podes achar difícil ser indiscriminado e evitar dar a alguns sujeitos maior peso do que a outros. Talvez ajude, se precederes os exercícios com a declaração, não há pequenos transtornos, todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Todos nós temos a tendência de discriminar. Quando algo menor nos perturba, pensamos que estamos apenas um pouco aborrecidos. Mais tarde, durante o dia, algo maior acontece e ficamos verdadeiramente zangados. Acreditamos que há uma diferença. Essa é a questão para a qual temos nos direcionado. O ego nos leva a reafirmar o princípio de que existe uma hierarquia de ilusões, pois essa é uma de suas defesas primárias contra a unicidade de Deus. A especificidade do mundo dualista contradiz a realidade unificada da divina abstração. Essa é a realidade que o ego nunca quer que lembremos ou sobre a qual reflitamos, pois isso significaria o fim do ego. Jesus continua suas instruções na mesma direção. Em seguida, examina a tua mente procurando o que quer que seja que esteja te afligindo, independentemente de achares que isso está te afligindo muito ou pouco. Também podes estar menos disposto a aplicar a ideia de hoje a algumas das coisas que percebes como fontes de transtorno mais do que a outras. Se isso ocorre, pensa primeiro no seguinte. Eu não posso guardar essa forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos deste exercício, vou considerá-las todas como a mesma. Então investiga a tua mente e tenta identificar algumas formas diferentes de transtorno que estão te perturbando, independentemente da relativa importância que possas lhes dar. Jesus nos lembra de como tentamos continuamente fazer uma hierarquia das nossas experiências, acreditando que algumas coisas são importantes e outras não. Ele está nos treinando para percebermos que todas elas são a mesma. Mais uma vez, uma ilusão é uma ilusão. Um estudo mais profundo do que é ensinado em Um Curso em Milagres traz uma revelação muito perturbadora. Quando estamos transtornados, queremos estar transtornados, pois isso prova que somos vítimas inocentes do que o vitimador está fazendo a nós. É útil aplicar essa ideia a qualquer coisa que pareça transtornar-te e ela pode ser usada com proveito ao longo do dia para esse propósito. Todavia, os períodos de prática que são requeridos devem ser precedidos de uma investigação da tua mente de cerca de um minuto e a ideia deve ser aplicada a cada pensamento que te transtorne e que seja descoberto na investigação. Essa lição é impactante. O fascinante sobre essas lições iniciais é que Jesus não se aprofunda na metafísica complexa. No entanto, é exatamente essa metafísica que sustenta a ideia de estou transtornado porque vejo algo que não existe. O que está me perturbando está dentro de mim, não fora. Não há nada fora de mim. O que eu penso ver é simplesmente uma projeção de um pensamento em minha mente. E esse pensamento de separação de Deus também não está lá. Minhas percepções são ilusões, projeções de pensamentos que são, por si só, ilusórios. O que mais uma ilusão pode produzir além de mais ilusões? A investigação da mente é o ponto focal da mensagem de Jesus e o meio de aplicar seus ensinamentos às nossas experiências diárias. mais uma vez, se resistes em aplicar a ideia a alguns pensamentos transtornadores mais do que a outros, lembra-te dos dois avisos citados anteriormente. Não há pequenos transtornos. Todos eles são igualmente perturbadores para a paz da minha mente. E eu não posso guardar essa forma de transtorno e abandonar as outras. assim, para os propósitos destes exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. Não podemos enfatizar o suficiente a importância dessa ideia de similaridade inerente de todas as coisas, tanto dos grandes quanto dos pequenos transtornos, assim como dos grandes e dos pequenos prazeres. Ela ocupa um lugar central no ensinamento de Jesus, pois é o meio do nosso aprendizado para sabermos a diferença entre a ilusão e a verdade, ou, nas palavras de Platão, aparência e realidade. Para encerrar, enfatizamos a necessidade de sermos tanto gentis quanto específicos em nossa prática. para encerrar, Obrigado.